Muito triste a minha alma cantar, chora a minha alma cantar. Por quem me não tem amor, por quem não posso deixar, de noite à luz das estrelas, cantam as águas do mar. Só eu canto a minha dor, a luz do teu meio-olhar. Música Dançai e esquecei, na dança se esquece, a mágoa que eu sei, que a alma entristece. Dançai que na dança, ao som das canções, revive a esperança, tem mais ilusões. Dançai e esquecei, na dança se esquece, a mágoa que eu sei, que a alma entristece. Dançai que na dança, ao som das canções, revive a esperança, tem mais ilusões. Música Música Dançai e esquecei, na dança se esquece, a mágoa que eu sei, que a alma entristece. Dançai que na dança, ao som das canções, revive a esperança, tem mais ilusões. Música